E aí, teve roubo no Cruzeiro do Neymar? Bom, pessoal, vocês sabem muito bem que está rolando o Cruzeiro do Neymar, onde estão lá diversos famosos, dentre eles o funkeiro MC Rian SP. E aí surgiu uma polêmica, porque o Rian sempre anda com muitas joias, colares e tudo mais. E aí hoje, pela tarde, ele publicou o seguinte, Salve família, mó neurose! Não tô achando umas correntes minhas aqui. E principalmente a minha do Tubarão, que é a principal dele ali, né? Enfim, gente, então isso causou muita polêmica e levantou-se uma suspeita, porque o Rian está fazendo essa viagem com o Neymar. Quem teria furtado ele? Valendo frisar que a viagem também é aberta ao público, tá bom? Então tem muitas pessoas ali que são desconhecidas, mas que pagaram muito caro pra estar ali dentro. E aí, curiosamente, junto com essa publicação do Rian SP, também veio a publicação do amigo dele, do MC Daniel, que é, assim, o melhor amigo do Rian. E ele diz, Não dá pra acreditar, mano! Todos os meus anéis, as dedeiras sumiram. Todos! Sem entender como isso, não acredito! E ele se demonstra ali, muito irritado mesmo. Inclusive, no próximo story, ele publica ali um orçamento de quanto vale as joias dele, né? Que são as dedeiras e estaria ali no valor de 132 mil reais. Uma bagatela, uma verdadeira fortuna. Aí que tá! O que surge aqui, pessoal, pra gente agora é um fato. O Rian está no Cruzeiro do Neymar. O Daniel não está. O Daniel está no Rio de Janeiro. Jogou ontem no Maracanã, inclusive. Tem um jogo ali beneficente, né? Mas, o que acontece é que pode ser que o Rian estivesse com as dedeiras do Daniel, entendeu? Porque não é possível que os dois, em locais separados, tenham tido suas joias furtadas sem estarem juntos, né? Assim, não faz o menor sentido. Então, o que a gente pressupõe é que o MC Daniel emprestou para o Rian as joias dele. E ali o Rian estava utilizando tanto as suas quanto a do Daniel lá no Cruzeiro. E acabou sendo furtado. Também tem muitas pessoas levantando uma suspeita de que poderia ser o marketing. Já que é uma situação muito inusitada. Mas, aí que tá, pessoal. Se for o marketing, é algo muito, assim, ruim para o Rian estar fazendo neste momento. Porque o Rian está lá no Cruzeiro do Neymar. O Cruzeiro do Neymar é algo que, provavelmente, o jogador vai querer fazer outras vezes, em outros anos. É uma marca que ele quer criar, né? É um evento, um business, um negócio, para ele ganhar dinheiro além de se divertir. Então, o que o Neymar quer, no final das contas, é criar uma marca expressiva. E o Rian dizer que foi furtado ou roubado dentro do Cruzeiro do Neymar. E isso é uma baita de uma propaganda negativa para o Cruzeiro. Então, se não for verdade, se for simplesmente um marketing, acaba pegando muito mal para o Rian SP. É isso, pelo menos, que eu acho. E eu quero saber suas opiniões. Bom, pessoal. É algo que vem causando muita polêmica mesmo. Eu espero que o Rian encontre ali suas joias. Que o Daniel também encontre as suas. Não sabemos. Aqui é uma suposição que, assim, pode ser que, na verdade, as joias do Daniel estejam com o Rian. E que tudo tenha sido furtado junto. Pode ser que isso tenha acontecido. Mas pode ser também que os dois estejam separados, de fato. E cada um com suas joias. E, assim, eu não acredito que eles teriam sido furtados no mesmo dia em locais diferentes. Seria muita coincidência. E aí, assim, pode ser que realmente seja um marketing. Vamos continuar aguardando para ver todas as próximas informações. E, obviamente, eu trarei tudo aqui para vocês. Portanto, eu conto com vocês aqui. Até um próximo vídeo. E tchau.